Fala aí galera, beleza? Aqui fala com vocês, é o GameStopMine E bom pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou estar dando uma dica interessante para o pessoal que tem um computador bem fraco Da Xuxa, que não funciona, nem um Windows, né? Então aqui eu tenho uma alternativa de sistema operacional para você, né? Que é o Chrome OS Então nesse vídeo aqui, eu vou estar ensinando passo a passo de como você instalar o Chrome OS de forma simples, pessoal Qualquer um vai conseguir fazer, de forma rápida e simples, beleza? Então vamos lá Primeiramente vocês vão acessar o link que eu vou deixar na descrição para vocês Que vocês vão cair aqui, no utilitário de recuperação do Chromebook, beleza? E você vai baixar essa ferramenta, né? Então você vai clicar em instalar, né? No meu caso eu já tenho aqui, né? Ele vai ficar assim, ó, mais ou menos, deixa eu mostrar aqui a vocês Usar no Chrome, se você também tiver o navegador Edge, né? Da Microsoft, também vai funcionar perfeitamente, beleza? Aí é só você clicar aqui, usar no Edge, tá? Vou baixar Aí você clica aqui e vem adicionar extensão, beleza? É uma extensão que vai baixar a ISO do sistema operacional É estranho, mas é dessa forma que o Chrome colocou, né? Então vocês vêm aqui em extensões, né? Se você estiver no navegador do Chrome, clica aqui em extensões E vocês vão fixar, né? Essa ferramenta aqui, ó Deixa fixado, beleza? Fica mais fácil aí Clica E aí você vai ter aqui um passo a passo, né? Do que você já precisa Ou seja, você precisa ter pelo menos ali um pendrive de 8GB, né? Ou um cartão SD De pelo menos ali 8GB pra funcionar, beleza? Então fique sabendo disso, tá, pessoal? Então vamos começar Clica aqui Essa parte aqui, você clica nessa opção aqui, ó Selecionar um modelo na lista Depois você vem selecionar um fabricante E você procura o Chrome OS Flex, tá? Que é o sistema que a gente vai baixar, beleza? É o sistema universal pra todos os notebooks aí, né? Sem ser o Chromebook Então você vem aqui selecionar um produto E vem Chrome OS Flex mesmo, tá? Continuar Aí eu não tenho nenhum cartão, nenhum pendrive aqui inserido Deixa eu inserir aqui, só um momentinho Bom, pessoal, agora eu vou inserir o cartão Ou melhor, o pendrive, né? Então pelo menos aí de 8GB Vamos colocar aqui Deixa eu colocar no computador E ele já me deu essa opção aqui, ó Selecionamento que você quer usar Então a gente vem aqui e seleciona o pendrive, tá bom? Então eu já inserir aqui, cliquei Continuar Aí ele vai dizer Ah, cria uma imagem de recuperação Tal, 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 né? E sim, você cria, né? E ele agora vai fazer essa imagem de recuperação, né? Do próprio Chrome ali Pra evitar possíveis problemas, tá? Na hora da instalação Então é importante que você deixe ele fazendo o download aqui corretamente E eu já volto aqui pra gente continuar Bom, pessoal, finalizou aqui, né? Então ele vai dar essas instruções aqui, né? Conect e tal Então aqui a gente já pode dar um concluído, ok? E vocês vão lá no Explorer de vocês, né? E vocês vão ejetar o seu pendrive, tá? Então já pode ser ejetado aqui E colocado no computador, beleza? Então a gente já cria aqui os arquivos tudo necessário, beleza? Aí o que você precisa fazer agora? É só você conectar lá no seu computador Note que o que deseja fazer a formatação, né? E iniciar o sistema, ou seja, da boot como pendrive, tá bom? E pronto, gente Aí vai o processo de instalação comum, normal, né? Então aqui eu ensinei o passo a passo de como fazer a instalação aqui no pendrive Beleza? E se vocês tiverem interesse também da parte 2 aqui desse vídeo, né? Se quiserem que eu ensine lá o processo pelo computador Que é bem tranquilo, tá? Muita gente que formata computador já tem a noção, beleza? Então é só você colocar lá no computador e fazer a inicialização dele E fazer a instalação do sistema Chrome OS, beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Então já deixa o seu like aí Por esse vídeo bem curto aqui Bem explicativo, bem rápido, tá? A respeito de como passar o sistema para o pendrive Então é isso Então não esqueça também de se inscrever no canal Para acompanhar mais vídeos como esse aqui E é isso, valeu e fui!